Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly. Estamos aí para mostrar mais umas peças de Vespa PX200. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly e deixe o seu like, compartilhe com seus amigos aí. Essa aqui é a caixa de alimentação, caixa de alimentação da sua Vespa PX200. Está vendo? Aqui é a entradinha do óleo 2T, aqui é a bomba de autolube e aqui vem o carburador, que é essa peça aqui, vem, né? Essa parte de baixo aqui é acoplada aqui dentro, olha lá, caixa perfeita aqui, olha lá. Beleza pura? Então, se você tinha curiosidade de ver como que é por baixo de uma caixa de alimentação, é essa aí, está vendo uma engrenagemzinha ali dentro? Aquela engrenagem ali que é tocada pelo eixo que vem lá do câmbio da Vespa e toca a bomba de autolube, que é aquela bombinha ali, olha, o carburador aqui. Aqui é a bomba do autolube. Aqui você conecta o cabo de aço, que vem lá do acelerador. Aqui o carburador vai conectar aqui, olha, por esse ferrinho aqui, olha, que é um ganchinho, está vendo? Porque ele está um ganchinho para baixo. Esse ganchinho conecta-se ali, olha. Vamos ver se a gente consegue colocar com uma mão só. Vamos ver se a gente consegue. Consegui. Com uma mão só, hein? Vocês estão vendo aí, com uma mão só, está vendo? Quando eu acelero essa peça aí, esse bracinho aqui, ele aumenta o fluxo de óleo dois tempos lá para dentro do motor e acelera o motor da Vespa através da guilhotina. Fica ali dentro, ali. Beleza, porra? Espero ter mostrado uma coisa interessante aí, se alguém tiver curiosidade. É isso aí, galerinha. Aqui entra a gasolina nesse tubinho, nesse tubinho aqui entra a gasolina, e esse furo aqui é onde vem a mangueira da gasolina, de lá de baixo, e entra aqui nesse terminal. Beleza? Aqui é o afogador. O afogador é muito importante que esteja sempre fechado, porque se ele estiver um pouco aberto, ele realimenta o motor da sua Vespa, fazendo a sua Vespa beber mais e ficar difícil de pegar. Vida longa às Vespas. Fui.